Tem sido também, Ivan, um jogo de muitos choques, duelos, faltas, e nesse aspecto, destaque, mas venceu duelos no jogo até aqui, já conseguiu 3 vitórias em duelos. Consegue ainda ficar com a passiva de bola? Falta! Já tem amarelo, já tem amarelo, vai ser expulso. O Pulse está expulso de jogo, Igor Gomes. Muito alto, diga-se, né? Já tinha um cartão amarelo, não pode fazer isso. Estamos de Pulse com 40 minutos no primeiro tempo. Já tem um cartão amarelo, não pode dar um carrinho dele. Seguro o cartão amarelo, Igor Gomes. Seguro o cartão amarelo para ele.